Quando alguém é multi-instrumentista, nós precisamos entender que essa pessoa toca diferentes instrumentos e que esse processo de aprender e dominar outros instrumentos tem uma coisa muito boa, que é o fato de que um instrumento ajuda o outro. Às vezes a gente acha que quem toca vários instrumentos tem o mesmo nível de esforço desde o primeiro instrumento, e não tem. Na verdade, quando a gente está aprendendo o primeiro instrumento, é um nível de esforço, de dedicação, diferente dos outros instrumentos. Por que você está falando nisso, Dani? Porque quem toca vários instrumentos já pescou, já entendeu como que é a música, como que a música funciona. Essa pessoa já construiu, já desenvolveu habilidades musicais. Então, essa base, essa solidez, esse entendimento que ela tem da música, do que ela já incorporou da linguagem musical, facilita o processo de desenvolvimento técnico dos outros instrumentos. Ela foca ali, naquele instrumento, ela foca no que tem de diferente, porque a base musical, ela já consolidou. Então, isso otimiza o tempo, otimiza a dedicação que ela tem que ter para alcançar um resultado sonoro legal. É diferente do que quando foi o primeiro instrumento. E quanto mais instrumentos ela vai tocando, mais vai tendo facilidade para os próximos. O processo vai sendo mais rápido, é como se o resultado aparecesse mais rápido. É claro que todo músico multi-instrumentista tem o seu instrumento preferido, o seu instrumento principal, aquele carro-chefe. Então, ele sabe, ah, eu toco piano, eu toco sanfona, eu toco violão, eu toco guitarra, mas o meu principal instrumento é o piano e a sanfona. Ah, mas explorou os outros. Sim, mas ele se dedicou mais àqueles, porque talvez é aquele que ele teve mais identificação, aquele que ele teve mais gosto, aquele que ele usa mais para trabalhar, aquele que ele consegue ter mais ao alcance dele, está mais com esse instrumento no dia a dia, sabe? Mas, sabe aquela coisa que a gente pensa assim? Ah, eu preciso aprender essas coisas para estudar esse instrumento e eu preciso aprender essas coisas para estudar esse outro aqui. Isso cai por terra, porque o músico que toca vários, e se você está me assistindo e toca vários, você pode testemunhar e deixar aí nos comentários. O músico que toca vários instrumentos, ele já entendeu que o que eu preciso aprender para tocar um instrumento, é a mesma coisa que eu preciso aprender para tocar outro instrumento. Eu não preciso ter um aprendizado para conseguir tocar o piano e um aprendizado completamente diferente para conseguir tocar violino, a não ser nas questões técnicas, nas questões musculares, nas coordenações, nas dissociações corporais, nos movimentos que eu tenho que dominar, na sutileza física, fisiológica, de mecanismos físicos mesmo, que eu tenho que desenvolver para conseguir tirar um bom som no violino, no meu exemplo, que é diferente do que eu tenho que coordenar para tirar um bom som no piano, nas memórias táteis que eu tenho que construir. Isso, sim, isso o estudo diário daquele instrumento constrói. Mas, ele já entendeu que para construir, para desenvolver em qualquer instrumento, eu preciso ter um bom ritmo, um bom ouvido, eu preciso ter uma consistência na leitura musical, eu preciso conseguir entender o que eu estou tocando, aquilo que eu estou tocando tem que ter um sentido musical a hora que eu toco, e isso é comum a qualquer um, mesmo nos seus instrumentos principais, quanto nos seus outros que ele chegou, que ele explorou, que ele tira som. Então, a coisa flui bem mais do que a gente romantiza. Nós tendemos a romantizar quem toca vários instrumentos, a gente tende ainda a usar e achar que esse processo de aprender vários levou, assim, o mesmo tempo para todos eles. E não é. Converse com um músico instrumentista, multi-instrumentista, se você tiver a oportunidade, e ele vai dizer para você, inclusive, das similaridades que ele percebeu entre a parte técnica de um instrumento ou outro, entre as coisas que ele já conseguiu desenvolver rapidinho, porque, às vezes, até coordenações motoras, que ele já treinou em um instrumento, facilitou para esse outro instrumento. Por exemplo, quem toca piano e vai tocar acordeon. Coisas que ele já desenvolveu tecnicamente em um instrumento e que ele reaproveitou para o outro. Então, o processo flui muito mais, especialmente a base do entendimento musical.